O Círio é realizado sempre no primeiro domingo do mês de agosto, porque antes a festa tinha data fixa. Se diz que é o maior sírio fluvial noturno do mundo. Tem o Santo Antônio de Lisboa, o Santo Antônio não sei de onde, até o Santo Antônio do Cachoeiri tem sua identidade, seu título. Não que seja o Santos diferente, mas é a titulação que vai mudando. Eu sempre achei um espetáculo magnífico, a balsa, feita com muito carinho, e eu admiro assim, considero os artistas que preparam. São gente nossa, são gente filhos da terra, que preparam esse espetáculo. E é uma coisa feita, pode você ver, eu sempre falo, com muito amor. Porque onde não tem amor, não se realiza um trabalho desses. E é uma coisa feita, pode você ver, eu sempre falo, com muito carinho, e 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 eu sempre falo, com muito carinho, Amém.